Na entrada do viete o fuzil cantou firme Oitava na mão do 2, deu a cada do Bruno Henrique Na tática de guerra, o menor tá preparado O G3zão tá na rajada com a lata de galo Oitava com o menor W, o mané é afiado O pateta tentou correr, já tava palminhado Oitava ficou estirado, CPF cancelado Tem que entender que na maior é o Goiabá, deu bravo RG até o final, paizão é o general No viete o cravin tá aí, bom pio aqui passa mal Oitava 2 tá legal, ritmo na moral Oitava é o RG, é o paizão até o final Oitava 2 tá legal, ritmo na moral Oitava é o RG, é o paizão até o final Oitava é o RG, é a velina até o final Oitava é o final, oitava é o legal, ritmo na moral Tropa do bravo e Goiabá da TC, puta passa mal Tropa do bravo e Goiabá da TC, puta passa mal Na entrada do viete o fuzil cantou firme Oitava na mão do 2, deu a cada do Bruno Henrique Na tática de guerra, o menor tá preparado O G3zão tá na rajada com a lata de galo Oitava com o menor W, o mané é afiado O pateta tentou correr, já tava palminhado Oitava ficou estirado, CPF cancelado Tem que entender que na maior é o Goiabá do bravo O RG é até o final, o paizão é o general No viete o cravo, em Taí, Pompi, ó que passa mal Oitava 2 tá legal, ritmo na moral Rocinha é o RG, é o paizão até o final Oitava é o RG, é o paizão até o final Oitava é o RG, é a velina até o final Oitava 2 tá legal, ritmo na moral Tropa do bravo e Goiabá da TC, puta passa mal Mentorado ponta a ponta, não tem... Pode vir com a pixote, porque tu vir com a da manhã Se pão, até o garibê entrou no pau Num gato sem massacres, ó Não tem essa, nós que tá É o seguinte Já na sua equitetura, nós que tá Acabando com os NDA Suistenta, hora e barba Beijo e se caga É o seguinte, é o 5x7 Pra caralha Praga igual a barba É o seguinte, tá no controle O Cicuzé, ele tá bravo Fala tu, pelo mil, do bravo da chuva Cicuzé, eu tô Desce a trama do 5x7, porra Olha, 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 olha É o trem, é o trem, é o trem, é o trem do avelino, porra Quem peitou morreu, quem não peitou morreu pra longe Cara, nós vamos escutar Cicuzé, eu tô Cicuzé, eu tô Cicuzé, eu tô Aqui tem vários cusílios, caracom aqui rachada É F-Vi Brabo, F-Vi do Goiabada Aqui tem vários cozinho, várias gols e rajadas É a equipe brava, a equipe do Goiapada Carerê, Cézana de bala nos TCD Carerê, Cézana de bala nos TCD Carerê, Cézana de bala nos TCD Carerê, Cézana de bala no TCD SX-57, carerê, carerê E a equipe Boyabá ta se temperar na rodoa Mais vamos chara cara Brota, brota aqui no Piet , Mais vamos chara Se borrar na vila verde , Mais vamos chara Se branca no Cachopan , Mais vamos chara Se botar aqui na cingade , Mais vamos chara Se não se borrar na coblávula , Mais tô querendo Se achou de palávula , Mais tô querendo É a terra , tropa do betterie da equipe Brave Boya pá, na equipe bravin ,encyope bravin Explora Lukaaseiro Clio show Cindy Brow Explora Lukaaseiro Caralho aí, os meleca até se baliam Como viu o rajadão do Tivete se vir Só cura avançada A cruzada tá em festa É muita bala no manga Vai entrar na bala Vai entrar na bala Vai entrar na bala Se tentar pegar os pontos Tem a R, tem a K E tem goque do pentão Vai entrar na bala Se tentar pegar o Jotão Vai entrar na bala Se tentar pegar o Jotão Tem o Mi, tem o 50 Tem o R, 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 tem o R E a C.V. é magra, vai, muito bravo, eu sei dançar meu mundo, eu sei dançar meu mundo A cruzada tá em festa, é muita bala no manga Sai, 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 sai Se tentar pegar os coca Caralho aí, que meleca até esse balinho, corruja, não me veja que se vir, haha, só cura avançada Acha que eu tô mentindo, a tropa mete bala Fala pra tu ver, é tudo dor, não tá bajado Então, acha que eu tô mentindo, se tentar lavar a rajada Fala pra tu ver, é tudo dor, no Santa Marta Acha que eu tô mentindo, tá maior lazer Fala pra tu ver, é tudo dor, no PPG Acha que eu tô mentindo, nesse bonde eu me amarro Fala pra tu ver, é tudo dor, no Santo Amaro Acha que eu tô mentindo, alemão toma no cu Fala pra tu ver, é tudo dor, no Morro Azul Acha que eu tô mentindo, se tentar voar a granada Fala pra tu ver, é tudo dor, lá na cruzada Acha que eu tô mentindo, não tô de gracinha Fala pra tu ver, é tudo dor, lá na rocinha Acha que eu tô mentindo, é só tirão de parafal Fala pra tu ver, é tudo dor, no Vidigal Acha que eu tô mentindo, bonde é sensacional Fala pra tu ver, é tudo dor, Serra Coral Acha que eu tô mentindo, o bonde é Tipirac Bala pra tu ver, é tudo dor no Guararap Acha que eu tô mentindo, vê se não se mete Bala pra tu ver, é tudo dor lá no Valete Acha que eu tô mentindo, é só moleque guerrilheiro Bala pra tu ver, é tudo dor no Fogueteiro Acha que eu tô mentindo, se eu tentar é bala neles Bala pra tu ver, é tudo dor lá nos Prazeres Acha que eu tô mentindo, se liga na sequência Bala pra tu ver, é tudo dor na Providência Cara, lei, papo reto Impede se me transforme só por avançar Bailinho de frente, é brutalmente ouvejado Bala pra tu ver, é tudo dor no Fogueteiro Bailinho de Moscou Ô na Rocinha, o Zalemão não sabe O que é o Rogério que deixou a nós partir O Zalemão tentou subir os bops Só arrumou nada e correu pra longe Tá tudo dois vermelho ou coisa linda Monequição, Vindigão e Rocinha Fica ciente que mais tarde eu vou A Califórnio, o Bailinho de Moscou Melhor gestão é a do Rogério 56 47 68 49 55 Moscou, vai nos moscou E a equipe bravinha, equipe Goiabada Tomo junto, meus amigos Valeu, Vila Verde, Cachopão É nóis até depois do fim, família Tomo junto, porra Aê, essa é a tropa dos 50 mil, porra O mais caro do Rio Levanta a mão e faz o dois, porra Quem não fizer ele é mão incubado, tá? Tão comando o Vermelho, nóis que é o trem bala, porra Tropa da RG, tropa da RG, tropa da RG Bota bala pra fuar, sem papo de recuar Goiabada falou, só dá tiro pra matar Johnny Bravo, estrategista, mandou vir mais R10 Bota a luneta no bruto, com miraleza e bipé No pique do paizão, o gênio tá sem estresse No arsenal só tem glock, fútil no óleo aé Se botar a cara no campo, nem tentar pagar pra ver Olha o sique do seu moço, portando tal RG Oi, solta logo o paizão, senhor tá fazendo falta Os que tão aqui até hoje, esperam muito sua volta Sempre vivemos no crime, não tem ninguém enganado É só chegar o aval, que nós explode o blindado A vista lá em Moscou, os pitbull de coleira Na tropa do 5-7, só tem menor faixa preta Vou te dar um papo reto, sem querer ser ignorante Ó, vai defender a Rocinha, que eu tinha uma gota de sangue Vai de lavagem pra lá, aqui só tem sujeito homem Nós somos anti-terror, matamos todos seus drones Traz as garrafas, a máscara, lança perfume um monte Pode chamar as piranha, que os pitbull tão com fome Os alemão tão peidando, só ronca na internet Nós tá fumando balão, vem lá da curva do oeste Tá cercadão no vermelho, bota a cara no viete Nós vai manter no talento, todos pelo 5-7 Escuta a visão do rádio, não tem ninguém de bobeira Não esquecemos até hoje, questão de honra mineira Forte abraço, PU, Nova Holanda e a Mangueira CJ pode lançar, que essa daqui tá maneiro Tá cercadão no vermelho, bota a cara no viete Nós vai manter no talento, todos pelo 5-7 Escuta a visão do rádio, não tem ninguém de bobeira Não esquecemos até hoje, questão de honra mineira Forte abraço, PU, Nova Holanda e a Mangueira CJ pode lançar, que essa daqui tá maneiro Que essa daqui é a noite, o cabo da sua Caralho, os merecos até se baliam quando vi um rajadão Que se vede a rádio Que meu G3 é todo o camuflado O remetente rajadão é um belo fuzil Equipe Goiabada, equipe Johnny Bravo, gestão do 5-7 Trem caro do Rio A cinquenta tá na pista, junto com a ponta unida E o arsenal pra cima É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão Rogério 5-7 É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão Rogério 5-7 É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão É que meu G3 é todo o camuflado O remetente rajadão é um belo fuzil Equipe Goiabada, equipe Johnny Bravo, gestão do 5-7 Trem caro do Rio A cinquenta tá na pista, junto com a ponta unida E o arsenal pra cima É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão Rogério 5-7 É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão Rogério 5-7 É vários G3ão e AK-47 Na firma do Paizão Aí pega a visão, pega a visão Primeiro lançamento do ano Mas tá pra frente Aquele jeitão, aquele pique Aquelas trocâncias, aquelas gojinhas mais pra frente Tá ligado, nós? Vai intimar o grupo do Paizão como sempre Agradecer o bravo e o Goiabada aí Trabalho tá lindo Melhor gestão, morador tá feliz, criança tá contente Liberdade pro Paizão, Rogério 5-7 Aquele jeitão, né Leozinho? Então vem, então vem, vai Só papo de melhoria Na favela da Rosinha Só lembrar que o Goiabada deixou a favela linda Que deu continuação Do que o Paizão deixou Sabadão aquele pique Rola o baile de Moscou Mais falado no Twitter E a piranha tá brotando Tá perdendo a calcinha Quando vê a tropa passando Levo na pista de nada O meu mano Goiabada Deu um giro na favela E parou pelo ressaca Quando eu sabe que nóis passou Pra hoje tira a marola Na minha caixa de lança Minha garrafa de bucana Quando eu sabe que nóis passou Pra hoje tira a marola Na minha caixa de lança Minha garrafa de bucana Só papo de melhoria Na favela da Rosinha O Johnny Bravo e o Goiabada Deixou a favela linda Que deu continuação Do que o Paizão deixou Sabadão aquele pique Rola o baile de Moscou Mais falado no Twitter E a piranha tá brotando Tá perdendo a calcinha Quando vê a tropa passando Levo na pista de nada O meu mano Goiabada Deu um giro na favela E parou pelo ressaca Quando eu sabe que nóis passou Pra hoje tira a marola Na minha caixa de lança Minha garrafa de bucana Quando eu sabe que nóis passou Pra hoje tira a marola Na minha caixa de lança Minha garrafa de bucana Mata pra frente demais Nego falando demais Nego falando demais Mas não faz o que nóis faz Mata de coração Liberdade pro patrão Tá tudo ritmado Lama um até o balão Joga os quilos na indola No barraco só menor bom Joga as cargas na pista No vapor gira milhão O gerente faz o feijo É assim que funciona Certão na continuação Bala e testa a cota Irmão defendendo em mãos Pela facção cê vê Que aqui é um por todos Tô nem pelo RG Para o desacreditor Da nossa capacidade Que o WG e o BTN Mostrou que é de verdade É o bravo é o Goiabada Tá um trabalho lindo Só pitibu de raça Só filhote do Avelino No parque da cidade Tá maluco ritmando Gestão inteligente Que morador tá gostando Que a tropa faz o cerco De tupia pete a tete Gauna tá na pista Na rua tem no set Os filhotes do Goiabada Os filhotes do Goiabada Na pista pesado Na boca da final É o fofão estressado O testa tá na pista Não é bom chegar na base Rato e mostrão tá pelo dedo O dota tá pela laje No alto o menor Que deu tchau pro nem Pra tu chegar perto do bravo Tem que ter troco pra ser Gestão do 5-7 Bagulho tá fluindo É avalanche de bandido Papo de 300 bico Se tu tentar na raia Tu vai ser palmeado Que o Danaique e o Corolla Que monta o quadrado O inseto tá na pista Com a cara no rajadão Não nega pra polícia Não nega pra alemão Goscou pra mó lazer Bagulho tá fluindo Tranquilidade pro novinho Forte abraço menor pingo 70 tá na pista E anda pesado Barba branca atacante Um do jogador mais caro Marazinho tá na figueira Que alemão nem tenta O fiel e o Léo Moura Que te orienta Tá trabalho lindo Na firma do paizão Melhor dado no viante O G3 no rajadão Então faz o 2 aí Que a verdade prevalece Faz o 2 aí Faz o 2 aí Faz o 2 aí Que a verdade prevalece É o Rogério 5 e o 7 É o Rogério 5 e o 7 Faz o 2 aí Que a verdade prevalece Faz o 2 aí De liberdade o 5 e 7 É o Rogério 5 e o 7 É o Rogério 5 e o 7 Mantém 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 A carnaz tem Pertão de 100 G3 também É tchau, o nem Mantém, 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 mantém Essa é nova, Leozinho, pega a visão KK, nós tem perdão de 100 G3, novi, é tchau, o nem Mantém, 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 mantém Mantém, mantém, mantém KK, nós tem perdão de 100 G3, novi, é tchau, o nem Aí, aí, Leozinho, aí, Leozinho, pega a visão nessa Sai daqui, o Bravo se amarra, Leva, tá ligado? Melhor gestão, melhor gestão Que o Johnny Bravo cresceu E hoje ele tá diferente Antigamente ele era gerente Hoje o dia ele é um dos plentes O Boiabada cresceu E hoje ele tá diferente Antigamente ele era gerente Hoje o dia ele é um dos plentes O Johnny Bravo cresceu E hoje ele tá diferente Antigamente ele era gerente Hoje o dia ele é um dos... Nós que acabou, pô, papo é reto Pega a visão, pega a visão Acabamos com os ADR, XADR Acabamos com os ADR, XADR Acabamos com os ADR E o Johnny Bravo cresceu E hoje ele tá diferente Antigamente ele era gerente Hoje o dia ele é um dos plentes O Boiabada cresceu E hoje ele tá diferente Antigamente ele era gerente Hoje o dia ele é um dos prentes Acabamo com os ADA, ADA Acabamo com os ADA, com os ADA Que mantém, 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 mantém AK nós tem Pertão de 100, G3 Novin, é tchau por nem Mantém, 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 mantém KK nós tem Pertão de 100, G3 Novin, é tchau por nem Aí, quem for contra o 5-7, escuta que eu vou falar Quem for contra o Goiabada, escuta que eu vou falar Quem for contra o Johnny Bravo, é só rajadão de AK Amanhã que tá na pista, vai te executar O Cravi que tá na pista, vai te executar Vapo, 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 vapo Quem for contra o 5-7, escuta que eu vou falar Quem for contra o Goiabada, escuta que eu vou falar Quem for contra o Johnny Bravo, escuta que eu vou falar O Faísca tá na pista, vai te executar Tá maluco, tá na pista, vai te executar Parazinho tá na pista, vai te executar O novinho tá na pista, vai te executar O Pingo tá na pista, vai te executar O Teja tá na pista e vai te executar Vapo, 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 vapo Quem for contra o Goiabada é só rajadão de AK Quem for contra o Johnny Bravo, só rajadão de AK Pois menor tá na pista e vai te executar O Lodge tá na pista e vai te executar Vapo, 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 vapo Menor F tá na pista, vai te executar Quem for contra o Goiabada é só rajadão de AK Nóis tá pra frente, nóis tá vivendo pra frente E pensando mais a frente, é brabão de nos pegar Crime rola normalmente, nós tá nessa consciente Sofri, mas não tá aí, eu não sou de abandonar Olha tudo que nós passou, tudo isso nós superou Hoje é só tranquilidade, vai pro nosso morador Paz do Senhor, continuação do que o mano deixou Solta logo o 5-7, nosso grande professor Pra parar do lado do bravo, só para quem merece Lá da lado do 2B, só para quem merece A Rocinha, é do Rogério 5-7 A Rocinha, é do Rogério 5-7 Para do lado do bravo, só para quem merece Lá da lado do 2B, só para quem merece A Rocinha, é do Rogério 5-7 A Rocinha, é do Rogério Nós tá voando alto É o 5-7, o boiabá, do Johnny Bravo Nós tá voando alto É o 5-7, o boiabá, do Johnny Bravo Alemão tá tudo se mordendo Cabe a gestão, vai aos caras do momento Chegou o barulho, fugiu e ele já tá sabendo Que pra tudo exasso nem chega em pensamento Pode crer, bota com o barulatão de cem E G3 é lixo, até 50 nós tem O 30 na pista, quero ver se ele vem Que aqui na Rocinha, nós é cheio de ódio do nem Pode crer, bota com o barulatão de cem E G3 é lixo, até 50 nós tem O 30 na pista, quero ver se ele vem Que aqui na Rocinha, nós é cheio de ódio do nem Pode crer, mas tá voando alto Essa é a nova porra O 5-7, o boiabá, do Johnny Bravo Nós tá voando alto É o 5-7, o boiabá, do Johnny Bravo Na Rocinha, ponta a ponta, domina a zona sul Esse é o meta em 2020 E pra ficar na história, valeu MC, talento, MC, NK Fala, NK Que ela é cena, tojinha, uma papete, uma fiante no terreno, tá ligado? Então pega a visão, legal que como Na roça não tenta não Bamba, o braço na gestão Dando continuação E esperando a volta do Abelino Os criando a contenção Tão defendendo o morrão A maçã dos alemão Bota o bigode, vai ficar fodido Imperador tá aí Parazinho tá também Essa é a tropa da Beliro Que é tipo Saddam Hussein Léo Moura já deu o papo Lógio deixou confirmado Se vir vai ficar fodido Papo de caixão fechado Pelo valão é o W Novinpingo na de nova Pela cachopa é o Nike E o meu mano Corolla Cavanhagem tá maluco Com seu fuzil quebra-cudo Bamba branca, bota a rajada Sete centais por minuto E o fiel representa Só pentas tão de noventa Bota a cara na figueira Que os fachá te arrebenta Alô, bordando o fão Bota a rajada Barrio 3 é balaiada G3, AK e Granada Tudo pra nós defender A vida do Goiabada O Fonfom e o Estressado Deixa alemão estirado E o testa de AR Deixa os três cunha guiçado Caú na dedo nervoso Com seu AK quebra-osso Homem de guerra é o monstrão Que bota bagulho doido S é a tropa do paisão Alemão não tenta não Caça tal, bota pra fuder Te deitar no rajadão A Rocinha é o império Aqui nós trabalha certo Na BB é o JB Junto com meu mano incerto Pode avisar O paisão vai voltar, por Questão de honra Nós vai quebrar porra Toda lá do São Carlos Avisa lá porra Caralho Essa é a tropa do paisão Não tenta entrar Se botar cara alemão Tu vai ganhar T-Gl-A-T-M-I-O-T-A-N-H Grave Goiabada Que mandou te avisar E por 5,7 Eu peço liberdade já Essa é a tropa do paisão Não tenta entrar Se botar cara alemão Cês vão ganhar T-Gl-A-T-M-I-O-T-A-N-H Grave Goiabada Que mandou te avisar E por 5,7 Eu peço muito liberdade já Olha o guardão do fã Que é o sérgio Que é o sérgio Que é o sérgio Quase que eu tenho Vá ficar enrolado pra caralho Cê é neurose Vamo assim Vamo assim Joga a vela com o paisão Vai vai levanta tudo Levanta o arsenal Dê tropa do bigodudo Vamo pra frente Igual cêla cadente Igual foguete Que nunca ter haé Gestão inteligente Progresso na patente Bolso cheio de dinheiro Para a mulher Tamo avançado, bagulho ritmado Mas não deixa o portão e a firma agradece Bambu e o Johnny Bravo É o tênis governador Respeita a nossa tropa que é do 5x7 E se dentro aqui tu cai fedendo O L10 de Miri não te erra Olha aí, baba, nosso armamento Aqui não está preparado pra guerra Os pitipo do Avelino Botou trabalho lindo Bambu e o Johnny Bravo Tá parando tudo Já já papai também tá vindo Rocinha tá pedindo Abre logo as gado, soco o bigodudo Vem cá, vem cá Bota pra fuder, meu irmão Aqueles piques, aqueles piques, paisão Alô, tropa do bairro 13 Valeu seleção do Goiabada Valeu fomfão, valeu estressado Valeu caúna, valeu toca, valeu testa Valeu monstrão Tô com junto a rapaziada toda aí, pô Muita liberdade por paisão Aê, pega a visão, olha só É que o mano já deu o papo e já deixou o recado Questão de honra é dominar e vermelho é o São Carlos Bota a cara aqui na Rocinha que o azar é certo Tu vai bater de frente com os de raça do Rogério É só bandido, mão de dedo, só estrategista Se tu tenta contra a gestão é aço toda vida Crispi tipo tá sem colheira e o quadrado montado Se tenta contra o Johnny Bravo, tá maluco, largo aço Se tenta contra o Goiabado, testa, largo aço Se tu tenta contra o Bravo, é o Moura, largo aço Se tu tenta contra o Goiabado, esqueçado, largo aço Crispi tipo tá sem colheira e o quadrado montado Se tenta contra o Johnny Bravo, para se largo aço Se tenta contra o Goiabado, o Fontão, largo aço Se tenta contra o Johnny Bravo, cabanho aqui, largo aço Se tenta contra o Goiabado, H1, dá largo aço É que o mano já deu o papo e já deixou o recado Questão de honra é dominar e vermelhar o São Carlos Bota a cara aqui na rocinha que o azar é certô Tu vai bater de frente com os de raça do Rogério É só bandido bom de dedo, só estrategista Se tu tenta contra a gestão é aço toda vida Os pitipo tá sem coleira e o quadrado montado Se tenta contra o goiabado, testa, larga o aço Se tenta contra o Johnny Bravo, tá maluco, larga o aço Se tenta contra o goiabado, estressado, larga o aço Se tenta contra o Johnny Bravo, Léo Gora, larga o aço Se tenta contra o goiabado, a fofão, larga o aço Se tenta contra o Johnny Bravo, cabanha que larga o aço Se tenta contra o goiabado, a gauna, larga o aço Se tenta contra o Johnny Bravo, barba branca, larga o aço Se tenta contra o goiabado, a roncha, larga o aço Se tu tenta contra o bravo, os cria, larga o aço Se tenta contra o goiabado, os cria, larga o aço Ai, você na tapa aí, todo rapaz é a peguei a tê, só a gestão do mano, só a gestão do mano Alô gravinha, alô novinha, alô primo, alô barazinha, alô locher Alô liamora, alô gordão do falo, alô tá maluco, brava branca, naico, alola Inseco, CTT, NW, imperador, fofão, estressado, cabanha gauna fiel Mostrão, testa, tá maluco? Ai, tá pra bom de pegar a trampa do papai, tem neurose, mané Tenta visão legal aí, que coma, ó Essa é a trampa do 5-7, negra atira o panique aí Se é pra avançar, nós avança, se é pra manter, nós mantém Chegou a ordem do bravo, ordem do goiabado Se eles atirar, é pra atirar também, vai! É aço, é aço, é aço, é aço É atrapa do 5-7, que é o terror do estador É aço, é aço, é aço, é aço Se tenta com o goiabado, se tenta com o Johnny, blá 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 De caixão fechado, caralho! Não podemos esquecer de todos aqueles presentes que estão ocorrendo na guerra E se ligou? E dos amigos também que eram considerados pelo paizão Que tão lá no céu mandando positividade, balada aqui embaixo, né irmão? Bastante prédio com os modem do dia a dia e não sai daí Então, pega a visão Foi muita luta pra chegar até aqui Pelo caminho eu presenciei várias perdas Eu sou titico e disciplina até o fim Sou JV e sou Robin até o fim Eu sou lourinho, eu sou lourinho até o fim Camisa 10, que era puro de natureza Eu sei que lá no céu vocês olham por mim Pra poder dar continuidade nos trabalhos Seguir na risco que o paizão passou certinho Melhor gestão é o goiabado, Johnny Bravo Canta vai! Daqui tamo ritmando, do alto até o susuando Nada e ninguém vai atrapalhar, a paz do morador O R10 busca longe, se tudo é de super-homem A luneta murchar pra cara, pronto atirador Bambu bravo é gestão, mesmo piqui do paizão Não passa nada, nem pode quem quer que eu ficou Então respeita os menino, é os filhos do avelino Na Rocinha e no Vidigal com o bando vermelho Bate de frente com o bravo, vai sair todo furado Com o bambu é só tirão de ataque e bucha cara Isso daqui é seu conrado, tá tudo monitorado Morrão do paizão tá lindão, 5x7 é o cara Bate de frente com o bravo, vai sair todo furado Com o bambu, tá ligado que é muita balsa e tenta com o bambu Tenta com o bravo, tenta com o bambu esquece É bambu de cachorro feijão, cê na loja Então vem, 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 vem Pega a visão, ó Goiabado apertou o gatilho e a noite virou dia Deixou o alemão fudido com 1% de vida É a tropa do bairro 13, o menor são problemáticos Bota a cara na rua doce que tu vê o G cuspir no aço Na Síria tá o Johnny Bravo pegando a visão do alto E a luneta do G3 palmeando São Conrado É o império do Rogério, aqui é só bater ao bélico A cinquenta quebra tudo, te manda pro cemitério Na cachopa a bala voa, no viete a bala come O imerro aperta sem leme, honrando o nome do homem Quem peitou ficou fudido, quem correu fugiu de casa Quem mandou vocês mexer, o bravo e com o goiabado Aqui botou trabalho lindo, alemão vem que nóis quece Nunca vai tentar pisar, nas terra dos 5x7 Nunca vai tentar pisar, caralho, ó Oi, tudo, nós morram, tá lindo Ordem vem, nós obedece, que seco fica fudido Na terra dos 5x7, oi, que seco fica fudido Caralho, ó, mas quem peitou ficou fudido Quem correu fugiu de casa, quem mandou vocês mexer Um bravo e com o goiabado, que botou trabalho lindo Alemão vem que nóis quece Nunca vai tentar pisar, nas terra dos 5x7 Oi, nunca vai tentar pisar, caralho, ó Oi, tudo, nós morram, tá lindo Ordem vem, nós obedece, que seco fica fudido Na terra dos 5x7, oi, que seco fica fudido Na terra dos 5x7, oi, que seco fica fudido Na terra dos 5x7, oi, valeu tropa do Viet Valeu W, valeu Crabim, valeu meu mano Caiquim Toda tropa da primeira barricada que bota bagulho doido Aê! O mano mandou avisar Que é pra montar o quadrado, que é pra murchar Alemão, e suspender o blindado Papo de troca de tiro, os amigos Pega Fib, do Viet, anuleta, tá buscando No limite, vão botar a cara na reta Que tu vê o tempo fechado, tu vai escutar O barulhão, do fuzil do melota, viu Aqui o AK tá no óleo, J3AR Granado, quero ver tu sustentar a primeira Barricada, cravo e quaca de latão Não conta munição, questão de honra é deitar Alemão no rajadão, cocão e o mano Bota bala pra comer, nas decada Do FIET, tu vai contra o LC Valeu mano Caiquim, bota as metas pra fluir Zubu, bota pra fuder, junto com Meu mandadinho, pa soca a disposição O menor tá preparado, junto com Mano 2D, pra caçar 3 com o safado Nós ritmo a maior, nós tá aí sem recuar Se bota a cara na roça, vai ver A bala voar, avisa lá Essa é a tropa do paizão, a primeira Barricada, essa é a comissão de frente Do Bravi, do Goiabada, bota a cara no Viet Com os amigos largam o dedo Até o fim, nós é Rogério, nós é comando Essa é a troca do paizão, a primeira Barricada, essa é a comissão de frente Do Bravi, do Goiabada, bota a cara no Viet Com os amigos largam o dedo Até o fim, nós é Rogério, nós é comando vermelho Até o fim, nós é Rogério, nós é comando vermelho Cara, a relica, a maçoga sai agora Mas aí, bate bem reto, parceiro Sabe que nós comemos, nós ritmo a membro Que o paizão deixa forte, tá ligado? Bravi, do Goiabada, deixa forte Só um homem sem palavras, sem norose Então aí, pega a visão melhor aqui, ó Passa o tempo que passa, não vai tá sempre daqui Dia a dia, nós na luta, guerrinha, até o fim Nós faixa preta do mano, que dominação corrada Da Via Ape ao A1, tá tudo monitorado Cachopão, Vila Verde, Viet e o final Cidade 9, o Valão, a Pedra Show tá mil graus Respeitar, morador, tá em primeiro lugar Mas no palco, muito bagulho, você de lá não diga E quem beija com o paizão, já pode levantar os mil Já paga os 50 mil, é o que mais caro do Rio Aqui da Rocinha, eu só saio motor preso Aqui da Rocinha, eu só saio motor preso Sou Rogério, até o fim, sou coba do vermelho Aqui da Rocinha, eu só saio motor preso Aqui da Rocinha, eu só saio motor Eu sou Rogério, até o fim, sou bravo, sou Goiabada Tá ligado, legal que passa e tenta também, né, menor? Sabe que é de quê? Não vai achando que o morrão não tá fluindo Porque o mano só foi ali, já vai voltar Na Rocinha, ele fez um trabalho lindo Por isso os cria tão pedindo liberdade já Olha pro céu, e os caçantes subindo No meio é dois do R10.30k Paisão, os cria vão tá sempre contigo E os de verdade já vão te abandonar E lá de dentro o paizão que agominhou Eu tô com ele até o fim e isso não vai mudar Canta aí, canta aí, canta aí, vai 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 Sou faixa preta, com muito orgulho Foi liberdade com meu mano bigoduto Sou faixa preta e tô bolado Ô seu juiz, só tu derrote e seu coado É o papo, solta logo, tá ligado não? Papo de quê? Aí! Valeu tropa da Síria, a tropa da figueira A tropa lá do nove, os cria lá da pedra show Valeu plantão do Johnny Bravo, pega a visão, ó, ó Oi visão, ó pra do alto Morrão tá monitorado, nada passa despercebido Na visão do Johnny Bravo avisa lá pro batalhão Do cruzão dos alemão Se tem que sabotar o bigode vai escutar o G3zão É o mora já deu o papo, que é pra deixar eles fodidos Que bota a cara do beco fiel, aperta o gatilho Maranhão de exposição, pente de mira e não erra O cegue quebrando tudo, só radeadão na sequência Caçador de alemão, triturador de polícia É meu mano Drogba e meu mano mente fria Mano 2K e o mano F, que são mega traficantes E o fuzil do Ticão, só só tiram de buscar longe Baixa a bota pra fuder, te deixa de cara torta E o T.O. dos T.C.Q. é o imperador do Neota Barba branca inteligência, a K do Lost no óleo E o fuzil do Catatau, canta mais que o Elhão Tá mal faz pelo 9, os mora tá à vontade Valeu meu mano Faisca, valeu mano Kavanhaque Aí ó, mas nós é mega traficantes Nós é o terror do estado, é os monstros do G3 Goiaba do Johnny ó, mas nós é mega traficantes Nós é o terror do estado, é os monstros do G3 Goiaba do Johnny Bravo É o monstros do G3, Goiaba da Mas é os monstros do G3, Goiaba do Johnny Bravo Caralho É o Johnny Bravo e o Goiaba da na gestão Só aguardando o pai só voltar Tá ligado né? Eu bato cria dia a dia no plantão Largando o tempo, chale, pode cantar, pode cantar Eu sou Rogério 57 E quem não for entrar na bala Mas que safado não se mete Na ossinha não passa nada Plantão do Bravo sabe que é para o bico Se não acredita bota a cara pra tu ver, tu ver E o Goiaba do bonde dele é o bicho Receita nós quem é a tropa do é É Jesus que o sede tá? O pai não vai voltar Deixão de tempo é só aguardar mais um instante Já já ele vai tá integrando o nosso monte E meus amigos dá um abraço na família Quando chegar Os de verdade vão estar à sua espera E a ossinha todinha vai tá em festa Pra receber o dono da nossa quadrilha E quando esse dia chegar Não vai tá te esperando Aqui é o seu lugar Cinco sete nós chamamos Vou botar um tirão de AK de AK Tá ligado né? Pra prestigiar o mano Quando sair descansar E quem desacreditou Vai ficar fudido Aquele que abandonou Não passou batido Não é dono do paisão 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 É o dono de seu colado Caralho Que já tá vindo Já tá vindo mesmo pô Erika relembra aquela bolada do helicóptero mesmo Não sei não não assim Já que tu pediu Aí o paisão se abarra nessa Papo é reto Ha! É só pente sobressalente Só colocada da pitada Que alemão pia na síria Os cria rasga na bala É só pente sobressalente Só colocada da pitada Que alemão pia na síria Os cria rasga na bala Que aí hoje alemão e polícia O Nenó ta cheio de ót Os cria tá cheio de ót E o fuzil do Johnny Bro Canta machu-e o He.Cope E o fuzil do Boa-boda Canta machu-e o He.Cope O Nenó ta cheio de ót E o fuzil do Cinco Sete Canta machu-e o He.Cope E o fuzil do Cibon Canta machu-e o He.Caralho Quem peitou morreu Quem não morreu correu Quem peitou morreu Quem não morreu correu Tentou com Cinco Sete Se rico se fudeu Tentou com Goiabada Caralho Olha só Quem peitou morreu, quem não morreu correu Quem peitou morreu, quem não morreu correu Quem peitou morreu, quem não morreu correu Quem peitou com 5,7 o mangato se fudeu Quem peitou com 5,7 o modelo do cifu Quem peitou com 5,7 é aço toda vida Aí, mas já vou logo A visão é balada e pra dar viado Din, 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 eu tô rodando até o fim Din, 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 mas é rodando a terra Então peita pra ver, peita pra ver se tu vinha Caralho, então peita pra ver Peita pra ver se tu vinha, assim a bala vai comer Ah, é pra lembrar, né, talento, caralho Derrota os PCQ Acabou com os ADA, botou os alemão E o cadeirão pra recuar Tratador não passa nada, é nós que permanece Respeita a trajetória, porra Respeita a trajetória do Rogério, 5,7 o Olibaba, Olibaba Rocinha é tudo dois, vai lá no cu de fada Olibaba, Olibaba Rocinha é tudo dois, São Carlos Tá no mapa, Rocinha é tudo dois A Babilônia tá no mapa Quem vem, se eles tentando Sabe que agora voa É o RG que tá de frente nessa porra Isso daqui é a tropa da Rocinha Não adianta eles tentarem Aqui tem aquela famosa data do aqueajada Dia e noite no planta não passa nada Tá tudo vigiado pelos guia Essa era a religião de tudo começou lá no segredinho Tá tudo dois na terra do RG E os amigos traficando a vera E se brotar a bala vai voar Porque os amigos gostam do problema É, na Rocinha é faro e pico É o trem da tropa da velhino Ó, não dei dano de maluco não É muita bala no manga, cuzão Caralho, é Na Rocinha é faro e pico É o trem da tropa da velhino Ó, não dei dano de maluco não É muita bala no una, cuzão Caralho, muita fé, muita fé Esse merda ele vai ficar pra história Valeu Bravo, valeu Goiabada Valeu Macravi, valeu W Valeu Estressado, valeu Testa Valeu Neil Moura, valeu Imperador, valeu Carvalho Valeu a toda a tropa do Rogério Cinco servos que ritmou o morrão Deixou o morrão lindo Tamo junto, balabê pra gestão Tamo junto, passa a visão, tá lento? Só que vocês gostam desse merda elei Com maior carinho, tá ligado porque como? Mas não foi sem palavra pra tomar pra dizer até hoje Me ajuda o serigão então, não pode ser esquecido Valeu Cravin, valeu Novin, valeu Pingo, valeu Parazinho, valeu Rocha Valeu Leomona, valeu Gordão do pau Valeu Tamalu, valeu Barba Branca, valeu Night Corona Valeu CTT, valeu Bravo, valeu Guaabada Imperador, fofão, estressado com a mulher caúna Fiel, monstrão, testa sua menor que com Ritima tudo mesmo, valeu demorou Essa é a sua piada, é a melhor gestão, parou tudo mesmo Isso aqui é pra você lembrar da vida de vocês Valeu Leozinho e valeu DLC Valeu Genovinho, o menor que bota a boca pra uma galega É